Você já gastou muito dinheiro comprando roupas que não ficam bem em você? Ou gastou muito dinheiro tentando mudar o seu corpo para se adequar às roupas que você encontra nas lojas? Se isso já aconteceu contigo, fica aí porque este vídeo é pra você! Olá, eu sou Patrícia Lages, especialista em finanças e autora do blog Bolsa Blindada. E hoje o assunto aqui são os padrões de beleza e o que eles têm a ver com o seu bolso. Bom, o padrão de beleza atual é aquele das mulheres altas e super magras. E com isso as roupas ficam cada vez menores e todo mundo tem muita dificuldade em achar a roupa certa. Enquanto isso não acontece, lá estamos nós gastando dinheiro com a roupa errada. Mas uma coisa que a gente tem que entender é que padrões de beleza mudam e sempre mudaram ao longo da história. Então esse negócio de você ficar mudando a si mesma para se adequar a um padrão de beleza pré-estabelecido não é legal. Então hoje a gente vai destacar alguns padrões de beleza e chamados de padrões de beleza e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles e desconstruir esses padrões para que você pare de achar que a inadequada é você, que o seu corpo é que está errado. Então anota aí já o primeiro padrão que a gente vai discutir aqui. Você deve saber que antigamente uma mulher cheia de curvas não era um problema. Muito pelo contrário, era considerada a mulher ideal, o padrão de beleza de várias épocas. E por quê? Porque antigamente as roupas eram feitas sob medida. Então ia lá o costureiro na casa da pessoa, tirava todas as medidas e fazia a roupa para o corpo dela. Então a roupa servia perfeitamente bem, não era problema nenhum. Agora, depois do advento do pré-taportê, ou seja, da roupa pronta para vestir, o que as fábricas fizeram? Começaram a padronizar. Por quê? Porque é mais fácil para qualquer estilista vestir uma mulher mais reta, com menos curvas. Ele não tem que trabalhar ali o tecido para caber direitinho. Imagina uma peça super simples, uma calça jeans. Uma calça jeans para uma mulher reta é muito fácil de fazer. Você resolve ali muito rapidamente. Agora imagina a calça jeans para a típica mulher brasileira, que tem uma cinturinha e quadril. Precisa de mais tecido, precisa de uma solução para que a calça passe pelo quadril, mas feche na cintura, quer dizer, aquele zíper maior. Não dá para ser aquela cintura super baixa, que não veste bem. Então o que se fez? Se criou o padrão de beleza da mulher magérrima. Mas isso é para passarela, isso é para facilitar o trabalho dos estilistas. Não é que quem não tem um corpo reto, tem um corpo curvilíneo, está fora do padrão. Porque quem fez o padrão foi a indústria. Então se você não acha a roupa que te sirva, é a roupa que está errada. Não é você que tem que se espremer dentro de uma roupa que dizem que é o tamanho ideal. Então se você pensava assim, já esquece. Vamos aí para a dica 2. O engano dos tamanhos pequenos. Com essa onda aí da magreza, sabe o que muitas confecções fizeram? Reduziram o número da etiqueta. O 42 virou 40, o 40 virou 38. E eu que há uns 15 anos atrás, mais ou menos, usava 38. Hoje o 38 para mim é enorme. Por que que isso acontece sendo que eu não mudei? Eu tenho o mesmo peso e a mesma altura de 15 anos atrás. Por que aconteceu isso? As confecções reduziram o número da etiqueta. Porque é muito simpático chegar lá você na loja e dizer assim, olha eu quero uma calça número 40. E a vendedora dizer, não, para você 40 de jeito nenhum. Para você 38. E vai lá e você entra na calça 38, você fica toda feliz porque você emagreceu e fica fã daquela loja. Olha só se isso não é uma baita de uma jogada de marketing. E na verdade é uma bobagem. Então não importa o número que esteja na etiqueta. A roupa tem que servir bem em você, ainda que o número lá seja 44, 46, 48. Não importa. Importa que vista direitinho, porque fora isso é jogada de marketing. A padronização da beleza. O que lança as tendências no mundo da moda é o que se vê nas passarelas. Mas talvez o que você não tenha ainda parado para pensar é que na passarela o que importa são as roupas e não as modelos. Para baratear o custo dos desfiles, o que é que é feito? Todas as modelos fazem o mesmo cabelo, fazem a mesma maquiagem e caminham do mesmo jeito. De preferência usam lá o mesmo tipo de calçado. E o que isso faz? Uma padronização. Só que essa padronização é justamente para apagar a modelo, para deixar todas ali iguaizinhas, igual um robozinho, e para baratear esse custo. Imagina se fosse encomendar um cabelo, uma maquiagem para cada modelo, um sapato para cada look. Ia ficar uma fortuna. Então para diminuir custos, padroniza todo mundo. Só que a gente vê isso lá na passarela e pensa, ah, agora esse é o cabelo da moda. Essa é a maquiagem da moda. E a gente vai lá, gasta um dinheirão. Para quê? Para ficar igual a todo mundo. Quando você para para analisar, você vê que isso não faz o menor sentido. Uma cor que até ontem era muito legal, hoje já não é nada legal e você tem que comprar de novo. E aí quando você sai na rua, todo mundo igual. Então essa padronização é nada mais, nada menos para baratear os custos de backstage de um desfile. E não para nós que somos pessoas da vida real. Então esquece esse negócio de padronização e busca usar aquilo que é bom, que fica bonito em você. Os padrões mudam de acordo com a conveniência das indústrias. 20 anos atrás, uma das modelos mais cotadas era a Cindy Crawford. E ela tinha o corpo da moda daquela época, que era o famoso 90-60-90. Busto, cintura, quadril. Hoje, a filha da Cindy Crawford, que também é modelo, tem uma silhueta muito diferente da mãe. Mas as duas fizeram muito sucesso nas passarelas, cada uma na sua época. Dá uma olhadinha aí na silhueta de mãe e filha para a gente fazer um comparativo. Aí à esquerda da tela, você vê a Cindy Crawford desfilando para Chanel. E à direita, você vê a Kaia Gerber, a filha dela, com um corpo extremamente magro. Você vê, né? Duas mulheres completamente diferentes, apesar de serem mãe e filha. Mas cada uma representa o ideal de beleza, só que em épocas diferentes. E o que eu quero deixar de mensagem com esse vídeo é que padrões de beleza mudam. E mudam conforme os interesses das indústrias. Por isso, se você for ficar aí, dependendo de estar dentro do padrão para se sentir bem, vai ficar difícil. Você vai gastar muito dinheiro, você vai viver descontente consigo mesma. E isso não faz o menor sentido. Uma das coisas aqui, que eu até separei algumas imagens para a gente fazer um passeio pela história, é essa moda das sobrancelhas, né? Já não basta mudar roupa, tem que mudar coisas em nós mesmas, né? E eu separei essas imagens para a gente fazer esse passeio aí por algumas décadas e você vê como eram as sobrancelhas de outrora e como são as sobrancelhas de hoje. Vamos dar uma olhada que é bem interessante. O padrão de beleza feminino em 1920 e 1930 era a Greta Garbo, que tinha as sobrancelhas finas, arqueadas e longas como se fossem um fio só. Em 1940, Grace Kelly, a atriz de Hollywood que se casou com o príncipe, era o padrão máximo de beleza. E ela lançou a sobrancelha mais grossa, bem grossa no começo, afinando gradativamente até o final. Em 1950, a Audrey Hepburn estava no auge e lançou o estilo acento circunflexo. Além de ter sobrancelhas grossas, ainda reforçava mais com lápis preto. Em 1960, a modelo Twiggy, muito lembrada por ter lançado a mini saia, já começou a afinar a sobrancelha e a marcar mais os cílios, que eram mesmo nesse estilo bem artificial. Em 1970, a Farrah Fawcett era um exemplo de mulher mais esportiva e menos bonequinha. As sobrancelhas voltam a ser finas e somem no rosto sem o reforço do lápis. E podem ser mais ralas, era considerado até mais bonito. A ordem era ser um pouco mais natural. Na década de 80, teve a explosão da atriz de apenas 14 aninhos, Brooke Shields. Ela surgiu naquele filme super famoso, A Lagoa Azul. As sobrancelhas dela foram assumidamente naturais. E pinça era um negócio que nem sequer se vendia nas lojas. Já em 1990, a modelo Kate Moss trouxe de volta as sobrancelhas bem finas. Nos anos 2000, Angelina Jolie seguiu a mesma moda dessas sobrancelhas mais fininhas. Agora, fazendo aqui um à parte, nessas décadas de 90 e 2000, eu sofri muito. Porque cada vez que eu ia num salão de beleza fazer qualquer coisa que fosse, vinha lá alguém me convencer a tirar as taturanas da minha cara. Porque essa sobrancelha é enorme, você tem que tirar, tá horrível. E se eu tivesse tirado, o que teria acontecido? Dá uma olhadinha aí na moda de hoje. Agora, quem dá o tom das sobrancelhas é Cara De La Vigne. Elas voltam a ser bem grossas e ainda reforçadas com lápis para cobrir qualquer falha. E eu escolhi esse tema porque tá muito em alta. E por que que hoje está muito em alta aí a micropigmentação? Porque quem passou 20 anos tirando a sobrancelha, não tem mais pelos hoje. Só que hoje voltou a sobrancelha grossa a ser moda. E é isso que eu quero dizer, né? Olha só, uma hora tira, outra hora põe e nunca tá bom. E esse é o sentido, é o objetivo desse vídeo. Mostrar pra você que tudo passa, mas só você é você. Pra isso, guarda aí essa frase. Sempre vai ter alguém mais bonita, mais atraente e mais fashion do que você. Mas só você pode ser você. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, do passeio aí que a gente fez ao longo da história. E que você guarde consigo mesma aqui. É muito importante que a gente esteja bem apresentável. Porém, é necessário que você não mude quem você é pra se enquadrar num padrão que amanhã já não vai ser mais o mesmo. E se você quer dicas sobre vida profissional, a sua carreira, empreendedorismo ou dicas de finanças pra fazer o seu dinheiro valer mais, faz uma visitinha no meu blog, no bolsablindada.com.br. Um beijo pra você e até mais. E aí